Falemos agora da avaria na Estação de Produção de Água Potável de Ribeira da Barca, em Santa Catarina de Santiago. Devido a este problema, a população voltou a utilizar a água com alto teor de sódio e de baixa qualidade. A vila de Ribeira da Barca, que está a enfrentar problemas com a qualidade de água desde 2014, voltou a depender de uma perfuração na Ribeira de Charco após uma nova avaria. Embora a empresa Águas de Santiago afirme que a água está dentro dos padrões da Organização Mundial da Saúde, a degradação da qualidade levou à instalação, em março de 2020, de uma nova unidade de destanalização de água do mar, financiado pelo governo com cerca de 240 mil contos. Os residentes locais relatam que a água de Charco tem alto teor de sódio, tornando-a inadequada para o consumo e causando problemas na preparação de alimentos e lavagem de roupas. Além disso, um buraco aberto pela ADS, perto da Praia da Areia Mota, em Leirocha, continua sem reparo há mais de um mês. Os residentes pedem água de qualidade que não comprometa a saúde pública. De realçar ainda que a nossa equipa entrou em contato com a ADS, este afirma que estão a averiguar a situação para dar uma resposta mais aprofundada sobre o assunto.